Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ô Mel, só falta você pra ir pra escola. Ah, hoje eu não vou pra escola, Lilo. Mas por quê, Melzinho? O que aconteceu com você? Você por acaso tá desesperada? Não, abertada, você não vê que eu tô com dor na barriguinha. Ah, ainda não baixou sua dor de barriga, né? Quem mandou você não pôr um mar banho? Ah, mas o que tem a ver pôr um mar banho com dor de barriga, né, criança? Ei, vocês já chegaram, já? Ah, mas vocês são nós aqui, Anja, Jão. Só é nós aqui, Anja, quem se inscreve aqui no nosso canal, hein? Corre aqui então pra se inscrever e ativa o sininho. Ai, que dor na barriguinha. Ô Tia Perfechou, né, como é que vai, Tia? Tudo bem com você? Tudo bem sim, menina Amanda. Hoje começam nossas aulas de 2020. É verdade, Perfechou, né? Eu não vejo a hora de aprender um monte de coisa legal. E hoje, o que eu vou aprender, Perfechou? Olha, hoje vai ser uma revisão. Amanda, senta lá no seu lugar. Oba, uma revisão, eu gosto. Oi, Tia Perfechou, olha. Oi, Lilo, como você está? Tá tudo bem? Claro, se não tivesse tudo bem, eu tava em casa com dor de barriga. Mas, ô, você teve dor de barriga? Não, é a Meljinha que tá com dor de barriga hoje. Tia Perfechou, Tia Perfechou, eu sei porque a Meljinha não veio. E o que que aconteceu? Ela não tá com dor de barriga, é? Tá sim, ela tá com dor de barriga porque ela não pomou banho. Eu nunca vi alguém ficar com dor de barriga porque ela não tomou banho. Mas ela ficou, Tia Perfechou. Então, vamos pra nossa revisão de hoje. Eu vou falar uma letra e vocês dizem uma palavra que começa com essa letra, entenderam? Eu entendi, Perfechou, que eu não estou abestrada. Eu também entendi, Perfechou, não estou abestrada, não. Tá certo, meninas. Então, vamos lá. Eu quero uma palavra que começa com a letra A. Eu já achei, Perfechou, eu já achei. Eu posso falar? Pode sim, Amandinha. A palavra, Perfechou, é amor. Ah, que lindo. Nota 10. A segunda palavra que eu quero é com a letra P. Eu achei, Perfechou, é pato, papinha, papa, pato de arroz, pato de feijão. Ah, tá certo, menina. Todas as duas tiraram 10. Mas eu queria saber como foram as férias de vocês. Vocês passearam, vocês descansaram, brincaram muito. Primeiro você, Lilo. Ah, Tia Perfechou, ela em casa teve, foi muita comida, sabe? Porque ela em casa tem uma quiancha, xixi, sabe? Joiuda, que toda hora quer papar. Ah, já sei, entendi. Mas comer também é legal, né? Mas também é bom fazer um exercício físico. Tia Perfechou, Tia Perfechou. Olha, Amandinha, eu fiz exercício físico. E o que você fez? Eu pulei na cama. Imagina, caiu na cama e quebrou o baixo, Tia Perfechou. É, mas esforçou um detalhe. Ah, não pode pular da cama, menina Amanda, porque você cai e se machuca. Mas olha, meninas, por hoje é só. Vocês já podem ir pra casa de vocês. E não esqueçam que amanhã tem aula, hein? Oba, amanhã tem aula e nem vou ficar burra. Ah, eu adoro quando tem aula. Ei, que ancha. Se você adora, xixi, um vídeo de escolinha. Se não pode esquecer de me dar uma forxinha. Isso mesmo, compartilhe nosso vídeo com seus amiguinhos. E deixe uma chuva de like. Vambora, Lilo. Tô indo, Amandinha. Ei, não esquece de compartilhar o vídeo com seus amiguinhos. Ei, tchau. Ih, é pro outro lado. Tchau.